Olá, outra vez, meus alunos do quinto ano de português. Este pequeno filme é apenas para vos dar algumas informações sobre a autora da obra, O Príncipe Nago. Porque nos outros filmes falámos sobre a obra, falámos sobre o texto dramático, mas não falámos sobre esta autora. Então, com umas informações muito breves, de forma muito resumida, digo-vos que Elcelosa, o nome só é um pouco estranho, porque na realidade Elcelosa era alemã. Nasceu na Alemanha, a 20 de março, de 1913. E já faleceu. Faleceu no Porto, em 2006, em janeiro de 2006. Então, esta escritura era alemã, mas era também judia. Eu já vos falei dos judeus e das perseguições que eles sofreram ao longo da história. Ora, foi no século XX, durante o nazismo na Alemanha, e depois que foi a Segunda Guerra Mundial, que os judeus foram mais perseguidos e que sofreram mais na história da sua existência. Basta dizer-vos que morreram cerca de 6 milhões de judeus nessa época. Foi uma das páginas mais negras da história da humanidade. Um dia mais tarde vocês estudarão este assunto em História no 9º ano. Bom, o que é certo é que esta esta mulher do Celosa, ainda rapariga, ainda nova, teve que sair da Alemanha, já por causa das perseguições, para a Inglaterra. Depois da Inglaterra veio para Portugal, casou com um português, ficou com a nacionalidade portuguesa e aqui viveu e escreveu a sua obra. Para além de escritora, foi também tradutora, traduziu muitos livros, de alemão para português e vice-versa, de português para alemão. Ganhou vários prémios, por causa dos seus livros, das suas obras, da sua escrita, escreveu alguns livros, Infanto aos Juminis, entre eles, aquele que nós estamos a estudar, O Príncipe de Nápio, que eu já vos tenho mostrado, Príncipe de Nápio, Celosa. Depois, também tenho aqui em casa, um outro livro, Infanto aos Juminis, que eu dei por ela, chamado Silca, um pequeno conto, muito interessante, com umas ilustrações muito bonitas, da Manuela Bacelara. Depois, se vocês quiserem, eu posso levar para as aulas, para vos emprestar. E, um livrinho que vocês podem ler daqui a uns aninhos, porque agora ainda são novinhos para compreenderem, O Mundo em que Vivi, que é uma espécie de relato da infância na Alemanha. Bom, e é tudo por agora. Espero, então, que continuem a ler O Príncipe de Nápio e a apreciar a leitura da obra. Até breve!